Ameaças e agressões, drama vivido por esta mulher que prefere não mostrar o rosto. O braço quebrado é consequência da última briga que teve com o marido. Ele já veio chutando com uma faca na mão e me chutando, aí eu saí correndo, onde que ele chutou meu braço, aí eu puxei o portão e corri no meio da rua e chamei a polícia. A vítima comenta que o homem já havia sido preso há dois anos, numa das vezes em que ela foi espancada. Agora a mulher está escondida, com medo de voltar para casa. Tenho medo, não quero sair na rua, tenho medo dele me encontrar, porque ele não pensa. Em um dia, duas mulheres denunciaram os companheiros à polícia de Itanabim, na tentativa de encontrar a proteção prevista na lei Maria da Penha, que prevê a prisão em flagrante do agressor em qualquer tipo de ocorrência. Mas os casos vão ser investigados como lesão corporal. Com isso, os suspeitos podem responder aos processos em liberdade. Informações da segunda ocorrência registrada apontam que a vítima foi agredida com o capacete e o indiciado disse que tinha a intenção de matá-la. A mulher conseguiu fugir e chamou a polícia. O delegado não quis gravar a entrevista e nem comentou sobre os motivos de ter deixado de aplicar punições mais rígidas aos indiciados. Para quem esperava por segurança com a denúncia, o sentimento é de indignação. Eu não sei o que a autoridade ainda espera que ele faça. Vai esperar o que ele me machucar mais ou acabar me matando para depois tomar uma atitude de prender ele.